olá vamos mostrar aqui um aplicativo aqui né mas antes vamos simular ele aqui na HP aqui ó você que faz gestão empresarial a ABBA ou administração ou finanças né economia né uma graduaçãozinha aí é muito útil aqui o uso da HP né então vamos simular aqui ó vamos supor que eu ganhei aqui 100 dólares ganhei aqui 30 dólares fiquei com 130 dólares qual que é o meu delta aqui ó eu tive um ganho de 30% né isso aqui é um cálculo real né se for no Brasil você tem que pagar imposto vai ficar um pouquinho menos mas vamos dar um exemplo aqui ó eu tenho aqui ó vou dar um clear aqui minha HP aqui também é complicada em ó tem 100 dólares dou um enter aí eu fui pra e 30 dólares aqui né mais aí eu fiquei com 130 dólares é isso aí vamos simular agora de novo aqui ó eu tenho aqui ó em 100 dólares entre 130 e qual foi meu ganho porcentagem aqui alguém aqui no delta aqui ó ó ó ó eu tive um ganho de 30% você vê que é bem útil né calculadora aqui para resolver alguns algumas atividades financeiras né fazer progressão de dívidas amortização juros compostos etc né e vamos mostrar agora que é um aplicativo aqui que na hora do desespero né você não precisa comprar um HP se for permitido né algumas universidades não permite usar um smartphone como HP por causa das trapaças né vamos ver lá a gente vem aqui no íconezinho aqui que eu já baixei né aqui ó esse é um sistema operacional Android né e vamos ver aqui ó você vê que é mesmo HP ó mesmo HP nós vamos fazer a mesma função aqui tá a mesma conta aqui ó eu vou simular aqui ó então clear né eu tinha aqui ó 100 dólares então enter 130 dólares então delta aqui ó ó tive um ganho de 30% isso no meu país ideal né porque no Brasil ainda tem uma taxa de juros aí o imposto vai ser cobrado nos 30% aí e é isso aí gente você vê que é um aplicativo ó simples de graça e fica disponível a mesma HP 12c no smartphone aqui ó pebre um galho viu ajuda bastante aí e é isso aí gente espero ter ajudado aí tá o aplicativo não é nosso mas é só facilidade aí para quem não tá no desespero aí precisa comprar um HP de ontem para hoje ó o smartphone já resolve e faz os mesmos cálculos tá a gente só usou aqui no MBA aqui e deu certo um abraço a todos aí valeu até a próxima aí falou tchau tchau e é isso aí tchau tchau valeu aí